Fala pessoal, tudo bem com vocês? É mais um vídeo aqui. Nesse vídeo pessoal eu vou estar ensinando como vocês podem mostrar a taxa de atualização da tela aqui no seu Moto Onifusion. Como vocês podem fazer esse processo, vamos lá. Primeiramente você clica nas configurações. Após clicar nas configurações você vai descer um pouco. Descendo um pouco você vai procurar aqui ó, pela opção que fala sobre o telefone, tá bom? E você vai pegar e vai clicar nessa opção. Clicando na opção sobre o telefone você vai descer até o final e vai clicar algumas vezes no número da versão até parecer que você é um desenvolvedor. Aparecendo isso você pode estar voltando e vindo aqui na opção de sistema que quando você clicar em avançado vai aparecer as opções de desenvolvedor pra vocês. Tá bom? Aparecendo as opções de desenvolvedor você pega, clica e vai descer e procurar pela opção que fala sobre mostrar a taxa de atualização da tela, certo? Você vai descer e procurar por essa opção. Ó, mostra a taxa de atualização da tela. Tá mostrando ali a taxa da atualização da tela, né? Aí você pode estar mexendo à vontade e acompanhar ali em cima, certo? De vermelho a taxa de atualização da tela do seu motor de fuso. Tá bom? Então é isso, vou deixar esse vídeo pra quem não quer deixar aqui o like. Até a próxima. Valeu e fui! Tchau! Tchau! Tchau!